A programação desta quinta-feira em comemoração aos 251 anos do município de Valença, a 212 quilômetros ao sul de Teresina, começou cedo. Na prefeitura da cidade, o governador Wilson Martins, ao lado do prefeito Valfredo Valdi Carvalho e da vice-prefeita Paula Jeane, rastearam as bandeiras do Brasil, Piauí e de Valença. Logo em seguida, foi feita a entrega dos certificados aos reservistas do Exército Brasileiro. Com a comitiva estavam também secretários municipais e estaduais e federal Marlos Sampaio. Vejo que a cidade aqui se desenvolve bastante, recebendo obras importantes na área da educação, na área de infraestrutura, como podemos ver alguns calçamentos. Fiquei aqui também impressionado com a banda de música da cidade, que o próprio município administra, como também outras situações importantes que estão sendo espalhadas pela cidade, que dá mais qualidade de vida às pessoas, que é justamente as academias públicas. Então, só aqui, parabenizar a cidade pelo aniversário, como também a gestão municipal, que mostra que tem compromisso com essa cidade. A comitiva visitou obras que estão sendo feitas na cidade, como playgrounds para crianças, a construção de 50 casas populares e o novo prédio da Polícia Civil. A delegacia de Valença hoje é uma realidade. Não deixa nada a desejar a nenhuma delegacia de polícia e, melhor, a nenhuma repartição pública do nosso país. Já na unidade escolar Santo Antônio, durante solenidade, foram entregues tablets para professores da rede estadual de ensino, dois ônibus escolares para a rede municipal, 300 bicicletas para estudantes da região, novos instrumentos para a banda de música do Colégio Santo Antônio, três carros para a Secretaria Municipal de Saúde, uma retroescavadeira, além de uma patrulha mecanizada agrícola. Este trator foi comprado através de emenda parlamentar do deputado federal Marlos Sampaio, do PMDB, que custou R$ 170 mil. Ele é próprio para atividades em hortas comunitárias e trabalhos agrícolas em geral. Atendemos uma solicitação do sindicato, dos trabalhadores rurais, das comunidades rurais de Valença, principalmente, do prefeito Valfredo Filho, que fazemos uma parceria através da Secretaria de Agricultura, para com este benefício, este equipamento, esta patrulha mecanizada, poder dar uma assistência aos agricultores, às hortas comunitárias, às suas lavouras. E este trator, esta patrulha, já vem todo equipado com os seus utilitários, os acessórios. Então vai ajudar e muito aqui a agricultura familiar, os agricultores de pequeno e médio porte aqui da região valenciana. Já recebemos as três academias que estamos construindo, foi emendas dele. Temos aí três celtas, onde nós compramos três unidades móveis para a Secretaria de Saúde também, com a ajuda do nosso deputado Mário Sampaio, temos um trator agrícola, onde vai beneficiar toda a comunidade agrícola, em especial os trabalhadores rurais, a agricultura familiar, que a gente vai estar podendo arar a terra, molhar a terra com a pipa também que veio. E a gente tem muita agradeção ao deputado Mário Sampaio por essas grandes emendas, como o Polo Esportivo, que já estamos em forma de ação de projeto, o Portal da Cidade e tantas outras obras. E a cidade está absolutamente organizada, organizada sob o aspecto de gestão pública, uma grande gestão, basta ver a avaliação que o governo tem feito e que os institutos de pesquisa também têm feito. A aprovação do nosso prefeito Valfredo é uma das melhores em todo o estado do Piauí. Eu vou dar um presente para a Valença, que é a entrada de Valença, de quem vem pela BR-316, mas vamos fazer uma coisa bonita, vamos fazer uma coisa duplicada, transformar aquilo numa avenida importante para as pessoas de Valença possam se orgulhar. Wilson Martins assinou ainda ordens de serviço para melhorias na infraestrutura de Valença e, para encerrar a solenidade, apresentações culturais. MÚSICA 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 Tchau, tchau.